E a nossa jornada aqui na Lenda dos Campeões continua, pessoal, e nesse vídeo a gente vai ir em busca da segunda insígnia aqui da nossa jornada, né? Então aqui a gente já tem a insígnia de carvão, né? Que representa a insígnia de pedra. Então, beleza, vamos guardar ela aqui na nossa... não sei o nome disso aqui, mas não é esse negócio que guarda as insígnias, né? Mas antes da gente montar o nosso time e ir pro ginásio, pro segundo ginásio, que se eu não me engano é de planta, a gente tem que derrotar o último treinador que ficou faltando pra gente no ginásio de pedra, né? Porque vocês comentaram bastante que eu esqueci do Rock Lee. Então vamos lá pro ginásio de pedra, ele fica para cá, então vamos pra lá porque a gente precisa derrotar ele. Nós e um Rock, chegamos aqui, antes não tinha isso, agora tem, né? Chegamos aqui e vocês me falaram que ficou faltando um único treinador, que é o treinador Rock Lee. E aí vocês também falaram que ele é o mais difícil, né? Vamos ver se ele é realmente difícil. Vocês falaram que ele tá perto do treinador, né? Tá, o treinador tá aqui e olhando pelo mapa tem algum NPC por aqui, pessoal. Vamos procurar ele, ver onde ele tá. Galera, ele tá por aí em algum lugar, mano. Ó, tem dois pontinhos, ou ele tá aqui em cima, ele tá aqui em cima. Pelo menos aqui em cima não tem nada, então ele tá aqui. Aê, ele tá aqui, beleza, mano. Agora eu entendi porque eu não achei, ele tá literalmente do lado do treinador. Ó, o líder tá ali e ele tá aqui, beleza. Então vamos fazer ele logo, vamos começar de capitã, de capitã, vamos começar com capitã. Então, beleza, vamos lá. Eu acho que Flare Blitz é o melhor golpe aqui, ele deu knock-off, beleza. Tá, Flare Blitz já tomou insta-kill pro nosso Maracujalula, nice. Não foi muito bom, galera. Flare Blitz não foi muito bom, beleza. Ele me matou, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Nada de dano. Ó, o Alter Shuriken deu dano ok, galera. Vamos dar outro Alter Shuriken, beleza, matamos. Agora a gente tem o Lyron que voltou aqui, galera. Vamos dar o Alter Shuriken também nele. Conseguimos fazer fácil. Olha, tem um Kubifu, que da hora, mano. Ele tem um Kubifu, cara. Que da hora. Kubifu, o Alter Shuriken pra cima dele. Tá, ele deu o turn e me matou, tudo bem, tudo bem. Aqui a gente vai dar... Ele é Dark. Alguém sabe se ele é Dark, nessa forma que ele é Dark? Vamos dar Mega Horn, se ele for Dark. Vamos ver se ele é Dark. Ele é Dark e... Não, não é Dark, ele é só lutador mesmo, galera. Então talvez eu esteja um pouco... Vamos dar uma Corrinha pra me curar. Nossa, ele me matou. Só tenho um Cooperage, mano. Será que eu vou perder? Será que eu vou perder, rapaziada? Não é possível. Não, 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 não. Bulldoze. Ai, ai, ai. Vamos dar Bulldoze de novo. O turn dele... Ó, beleza, eu me curei com a Citrus Berry, beleza. Vamos dar outro Bulldoze. Ih, ih, ih. Não consegui fazer. Fizemos, acabou. Mano, conseguimos fazer ele de primeira. Nice demais, rapaziada. Conseguimos fazer aqui o treinador mais difícil do ginásio. Vocês falam que ele era mais difícil de primeira, ó. Beleza, pegamos aqui a... Ow! É Violite, time. Ele deu uma É Violite pra gente, hein? É Violite, pra quem não sabe, é real item do nosso Porygon, hein? Beleza, galera. Então agora sim, terminamos o ginásio de pedra 100%. Então já vamos pro diagrama. Galera, agora que a gente já terminou de fazer o ginásio de pedra, pessoal, olha isso daqui. Eu, na live, né, que eu fiz uma live ontem, capturando mais de 130 trapinches. Sim, sim, sim. A gente capturou mais de 130 trapinches. A gente tem uma box inteira, duas box inteiras, três box inteiras e uma box e meia aqui, galera. Mas eu trachei, eu joguei fora, né, muito trapinche aqui e veio, tipo, muito ruim. Então, olha isso aqui, cara. A gente capturou muito, basicamente porque a gente tá com a missão de fazer um Komou 100% IVS na raça, brindando mesmo, né? Então, ó, aqui a gente começou a brindar. Eu acho que deu um ovo, ó, deu um ovo, galera. Vamos ver o IVS desse ovo aqui? Barra IVS 2. Veio F... Uh, veio F4. É, mano, é muito difícil, cara. A chance de vir, realmente, é impossível. A chance é muito difícil mesmo, então... Cara, é isso. Vamos vindo aqui. Na verdade, tipo, eu nem preciso de fazer um 100%, porque o Komou, ele não usa SP Attack no set que eu vou fazer. Porém, eu vou usar ele 100% porque eu quero... Essa conquista de fazer uma casa... Uma casa 100% não, um Komou 100%, né? Mas, beleza, galera. Chega de papo. Vamos lá pro ginásio de grama, pessoal. Vamos lá pro spawn. Então, galera, ó, chegando aqui no spawn, a gente tem aqui a Cintia. A Cintia, toda vez, ela traz as atualizações dos ginásios pra gente. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que ela tem pra conversar com a gente. Olá, mais uma vez. Chegamos na segunda semana da ADLC. A gente, o segundo ginásio, já está disponível para batalhar. As coordenadas são isso aqui e isso aqui. Se for da TP, use exatamente essas. Não, a gente não vai da TP, a gente vai voando, galera, porque eu quero viajar com vocês. Na minha ginásio, a Erika passará mais informações. Boa sorte e eu tô feliz em ter você na ADLC. Beleza. Obrigado, Cintia. Tamo juntão. Vou até tirar uma príncipe com ela. Salve, Cintia. Chegamos aqui, pessoal. Isso daqui é literalmente do lado da nossa antiga casa, né? Não casa, mas tipo, do lado daquele lugar que a gente ficava. Até eu peguei os trapintes ontem. Até eu parco com o general me trolando no vídeo dele. Então, beleza. Chegamos, tá bem perto. E caraca, que bonito isso, hein? Nossa, até laguei aqui. Que lugar bonito, mano. A entrada é ali, aparentemente, né? Vamos lá, porque aparentemente a entrada é aqui. Calma, deixa eu fazer um rounds aqui. Opa, opa, opa. Tá, cheguei. Vamos lá. Essa daqui é a Erika. Desejo de você uma boa sorte. Obrigado, Erika. Aí, ó. Segundo ginásio, ó. Que bonito. Ali é o cogumelo shop, né? Depois a gente vai lá ver o que temos para nos oferecer. E aqui temos o primeiro carinho. O que é esse cara aqui, ó? E aí, tudo tranquilão? Tem um desafiante em cada torre. Pega eles de jeito antes de enfrentar a líder. Não use magadina nem gigantamaquia. Comece com a torre do sentido guarda-sol. Ó, também temos vários comerciantes. Trocamos Pokémon. Beleza, ó. O guarda-sol tá pra lá. Então a gente vai pra aquela torre, galera. A primeira torre fica onde? Nossa, esse ginásio aqui ficou bonito, hein? A primeira torre é aquela, né? Essa daqui? Eu acho que eu posso... É verdade, cara. Eu nem escolhi meu time ainda, né, rapaziada? Eu nem escolhi meu time ainda. Que mal educado que eu sou. Beleza, vamos escolher o nosso time, ó. Eu separei aqui todas as possibilidades de time que a gente pode usar. São esses Pokémons aqui. Eu peguei esse Noibet em live. E esse Chargerbug. Esse Bicavolt foi em vídeo, né? Então, beleza. Vamos lá. Eu acho que é inegável que eu vou ter que usar o Togekiss. Porque ele tem Flametrauer. Cara, o Vicavolt é muito bom. Porque ele tem Stick Web, Bug Buzz, mano. Vamos de Vicavoltas. O Cooperage, eu acho que vai ficar na banheira dessa vez. Ó, o Among Us, cara. É muito bom. Porque ele tem Toxic. E tem Grain também. Tá, mano. Eu acho que eu vou pegar esse Noibet, mano. Porque o Noibet é muito bom, mano. Nossa, ele tá bufando esse pro ataque. Time, eu vou de Noibet. E aqui entre Cinderace e Darmanitran, eu vou de Darmanitran ou Cinderace. Não, a Cinderace tem Pyro Ball. Mas eu vou de Darmanitran. Porque Darmanitran é muito forte, cara. Então, esse vai ser o nosso time. Sem contar, claro, o nosso Maraca de Alola. Vamos pegar aqui algumas Berries. Tem o Citrus Berry aqui. Citrus. Tá, ainda tem bastante Citrus Berry. Vamos pegar eles e colocar todas aqui, ó. Porque Citrus Berry é bom demais. Então, cara, vamos lá. A primeira torre ali. Como que eu chego ali, galera? Eu acho que é voando mesmo, rapazes. É voando, é voando mesmo, então. Vamos subir aqui no nosso Todia Kiss. E vim aqui. Vamos lá. Primeiro ginásio treinadorzinho aqui. Vamos lá, rapazes. Vamos tentar fazer aqui com facilidade. E bora lá. Eu vou começar sempre de Vika Volt. Porque Vika Volt tem Stick Web. Stick Web é muito bom. Tá, ele deu Bind. Ele não deixou trocar do campo. Isso é bom. Dá Fire Punch. Acho que é Insta Kill. Não tem nem papo. Exatamente, Insta Kill. Temos agora Venossar. Será que é um Venossar Mega? Oh, é um Venossar Mega, galera. Oh, não. Não é Mega, não. Vamos dar Fire... Vou dar Flare Blitz nesse aqui pra garantir. Nossa, já foi. Diga tchau, meu amigo. Executor vai tomar Fire Punch também. Uh, ele aguentou, hein. Hum, ele aguentou e me matou. Tudo bem. Aqui a gente bota a Capitã. Parasect. Flare Blitz já vai. E Gloom é o último. Flare Blitz já vai também. Cara, Maruak, Jalole e Darmaritran mostrando dominância. Olha, o nosso universo está evoluindo, galera. Boa. A gente vai ter o Noivern. Vamos ver se ele evoluiu aqui. Evoluiu. Nice. Agora a gente tem o Noivern. Caraca, boa. Vamos botar aqui no lugar de Teco. Beleza, a gente só perdeu o Vika Volt e o Darmaritran. A gente perdeu dois, mano. Vamos tentar ir no Sem Curar. Agora a gente precisa ir pra aquela torre ali. Só que a gente consegue vir por aqui. Só no Esquemita aqui. Só no Esquemita. Agora a gente sobe aqui com o Pokémon Voador. A gente aqui vai ter o 2 de 7. Só pra ver se a gente está fazendo certo. 2 de 7. Agora a região de Jotô. Beleza. Vamos lá. Tá, vamos lá. Jumpluff começou. Eu dou Flare Blitz aqui. Ele errou o Slip Powder. Beleza, já toma. Bilusun. Mano, vai tomar uma só também, tá? Desculpa, mas tchau. Megânio, cara. Flare Blitz aqui. Você nem pensa em sobreviver, Megânio. Tchau pra você também. Cara, agora a Sanflora. Eu vou mostrar o sol queimando na cara dela. Já vai embora. E Sun Kern, cara. Meu Deus. Já diga tchau. E por último, acabou. Ó, peguei um TR aqui. Ó, Toxic Spikes. Ó, agora que eu vi que eu estou ganhando os TRs, galera. Eu não tinha visto não. Beleza, peguei uns dois TRs. Cara, Speed Hunt. Ai, caraca, caí. Cara, Speed Hunt de Ginásio, viu? Nossa, Capitano tá sendo encostada por esses Pokémons, mano. Muito bom. Ai, caraca, caí. Ela não tá sendo encostada por esses treinadores, velho. Eu não sei se é porque ela tá muito forte, mas beleza. Vamos agora aqui pra terceiro, né? É, região Hoenn. Beleza, vamos lá. Ele tá upando, galera. Tá nível 72. Agora a gente vem com o Septyle e o Flare Blitz também. Ah, ele me matou, galera. Tá. Tivemos que curar, galera. Vamos ter que curar. Não deu pra gente. Vamos dar aqui um Poké Reel. Mas agora o Darmaritran mata todo mundo com Fire Punch. Eu acho que é impossível o Darmaritran não matar, porque o Darmaritran tem muito ataque. Cai que tudo eu vou matar de Flare Blitz pra garantir. E acabou, galera. Mais 5 mil Poké Coins pra gente. Nice, nice, nice. Beleza, vamos curar. Agora que eu já curei uma vez, mano, vamos curar toda hora, porque... Yeah. Tamo aqui no terceiro e agora vamos indo para o quarto ginásio. Quarto ginásio não, quarto treinador, né? Ele sumiu, não tem nada aqui. A região silhou, ele... Acho que ele foi tirar férias, né? Ele só simplesmente sumiu, né? É, ele sumiu. Aí, galera, eu reiniciei o... Eu reabri o Mine e agora funcionou aqui. Agora temos um boss equal. Vamos lá. Startar de Ficabult como sempre. Já é tradição. Stick Web pra dar slow neles. E aqui a gente vai dar Bug Bus. Toma. Nossa, ele tomou insta-kill. Ah, não, tomou insta-kill. O cara é bom, hein? Agora temos um Torque Terra. Agora eu volto pro Maroc de Alola, do Flare Blitz. Agora esse Lithium aqui. Lithiumzinho, desculpa, mas você vai tomar insta-kill também. Lithium, tchau. Mano, a gente tá upando muito rápido, cara. Eu tô com medo disso, velho. A nossa capitã tá nível 73 já, mano. Vai tomar insta-kill também esse Cherry. Tchau. A Bom Azul, eu nem preciso falar que vai insta-kill também. E essa cradilha aqui, carnavine, vai tomar insta-kill também, galera. Cara, speed run, speed run. Poison jab, já pega isso aqui, drop isso aqui, drop isso aqui. Pra cá rapidão. Só no F5 aqui, ó. Toma, 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 toma. Estamos aqui no quinto, galera. Faltam mais dois treinadores até o boss final, que deve estar no centro ali. Não sei se ele tá ali, não. Vamos lá. A gente vai ter conseguido derrotar ela nesse turno e acabou. Nossa, ela me matou. Mas morreu também. Ela me matou e morreu. E agora tem a Serpere, ó. Será que eu mato ela? Mato, mato, mato. Insta-kill nela. Tchau. Pum. Cara, ferro-torne, gente. Eu nem preciso falar o que vai acontecer com ele, né? Tchau também. E acabou. Mais 5 mil Poké-Dollars, mais um TM. Pegamos Swords Dance. Oh, yeah. Swords Dance. Mano, muitos TRs aqui a gente tá ganhando. Ele conseguiu me confundir, mas diga tchau também. Trevinante, diga tchau. Gogult, diga tchau também. Eita, não deu pra dar tchau nele, não. Mas o Dermanetron dá tchau. Tchau, Gogult. Pum. Eita, você sobreviveu. Mas vai morrer agora. Toma. Tchau, tchau, tchau pra você, Gogult. Mais um TM agora. A gente pegou isso no de bomb. Muito bom. E agora temos aqui no último treinador antes da líder, pessoal. É Gardenia, né? O nome da líder. Vamos fazer aqui, ó. Sobe aqui rapidão. Ela sumiu também, galera. Ela também sumiu. Agora sim, pessoal. Vamos lá pro último treinador aqui do ginásio de planta, pessoal. Startando o padrão, cara. Tipo, eu sei que é repetitivo, mas vamos lá. Estica o web na cabeça dele. E agora começa a bagunça, galera. Marock de Alula vai limpar esse cara. Vai limpar, Marock. Pode limpar esse cara, mano. Limpa, 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 Marock. Toma. Já diga tchau. Já diga tchau você também. Toma. Marock, eu falei que esse pokémon é muito forte, rapaziada. O Marock de Alula com Flutter Blitz, Rockhead. Marock, acabou, velho. Speedrun, cara. Speedrun de como derrotar esses treinadores, velho. Muito bom. Conseguimos derrotar aqui. E agora acabou. Ali já é de onde eu voltei, ó. Ali eu comecei ali, como vocês podem ver. Então eu acho que agora é só a gente ir para o centro. E eu acho que tem sempre um easter egg, né, galera? O Mota falou que ele sempre bota um easter egg aqui nos ginásios. Então em algum lugar aqui tem um easter egg antes do líder, né? Então vamos curar aqui rapidão e procurar essa líder. Olha que bonito, cara. Ficou muito bonito isso aqui, velho. Sério, ficou muito lindo. Suba a escada à sua direita, beleza? A direita é aqui. Ó, ali tem... Será que aquele ali é o easter egg? É o Groot, mano. Esse daqui é o easter egg 100%, tá? Aquele ali é o easter egg 100%, mano. Escada. Ah, tá. Entendi. Só quando vencer, galera. Beleza. Então vamos derrotar ela aqui primeiro. Vamos lá. Eu preciso de real de item porque eles acabaram com os meus real de itens. Vamos botar aqui. Agora é só começar a batalha contra a Gardênia, pessoal. Vamos lá. Bola rolando para a batalha contra a Gardênia. Vamos lá. Cherub. Vamos botar este web, como sempre. Ele trocou aqui. Eu já estou vendo que o modo de jogada dele é avançado, galera. Ele já está jogando melhorzinho. Acorda, Marock de Alula. Acorda. Acorda, acorda. Tá, consegui matar. Ele botou Torterra. Eu vou dar Flare Blitz. Eu acho que eu mato. Nossa, muito insta kill, rapaziada. Grotl. Toma insta kill também. E agora... Cherub. Nem preciso falar que vai tomar insta kill. Tchau. Tor... Mano, esse aqui é o líder. Shed. Galera, acabou? Ué, acabou. Tá bom. Conseguimos derrotar. Miracle Seed, Forest Bad, Cut, Leftovers, TR e Cut. Beleza. Conseguimos aqui todos esses itens, pessoal. Vamos guardar aqui no nosso sistema para a gente não ter risco de perder sem querer essas coisas. Mano, vamos guardar aqui play. Rog, Energy Ball, Cut. Vamos guardar isso aqui. E a nossa bad, a gente não guarda não. A nossa bad, a gente equipa aqui na nossa caderneta aqui de bads, galera. Já temos aqui duas bads, galera. Duas de oito, né? Acho que são oito treinados, oito ginásios. Então, vamos subir aqui para fazer o nosso queridíssimo easter egg. Acho que isso aqui é o easter egg, né? Acredito eu que seja. Então, vamos lá. Startup de Vicka Bolt, como sempre. Toma, Groot. I am Groot, é. Eu sou o Groot. Eu sabia que era isso. Ele me matou também. Darmanitan. Você consegue dar um Flare Blitz nele, Darmanitan? Não. Caraca, velho. O que é isso, rapaziada? O cara está me matando inteiro. Véi, vamos dar wish. Mano, galera. Rapaziada. Eu perdi, rapaziada. Tá. Eu acho que vamos fazer uma mudança nesse tipo. Esse Flare Blitz aqui. Ah, ele me matou, cara. Nem ferrando, cara. Ele me matou, velho. Opa. Olha o dano. Olha o dano. Ah, ele me matou. Então, galera, ó. Não estou conseguindo fazer esse cara. Já tentei de tudo aqui. Sério. Tipo, mano. Tem mais de... Se vocês verem aqui, galera. Cada vez que eu joguei o Togedemar aqui foi uma tentativa. Eu já tentei cinco vezes. E é, obviamente, pelo fato da minha capitã ter upado muito nesse ginásio, cara. Olha, minha capitã está nível 76, mano. Então, tipo, os bichos aqui que ela está puxando estão vindo nível muito alto. Então, eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar upar aqui esse Among Us. Eu vou tentar upar... Porque eu peguei muito docinho. Eu vou tentar upar esses caras para perto dos 70, galera. Sabe o que eu consigo? Tipo, Among Us aqui. Aí, faltam dois níveis. Beleza, galera. Upei todo mundo aqui para os 70. Falta só no Ivern. Calma lá, no Ivernizão. Aí, galera. Tá, agora sim. Está todo mundo igual. Então, a chance de a gente ganhar agora é maior, gente. Bora lá, então. Mas ele me... Mano, coro, velho. Bom, o que você fez nesses caras? Ele vai estar muito forte, velho. Super Power mata ele? Mata, né? Não mata. Rapaziada... Olha isso, rapaziada. Tipo, impossível matar. Impossível matar. Erra, 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 erra. Ah, ele me matou, cara. Não, ele me matou, velho. Eu sou mais rápido e vou dar giga drain, né? Eu vou dar giga drain. Ele me matou, cara. Mano, eu vou ficar maluco com esse treinador. Eu vou ficar maluco contra esse cara, velho. Eu vou ficar simplesmente maluco contra esse cara. Flareblitz, mata, por favor. Mata, por favor. Matei. Acabou. Eu não acredito que acabou. Ah, não. Tem o Sudoudo, mano. Esse Sudoudo aqui ferrou. Esse cara que ferrou, rapaziada. Eu não acredito que eu vou perder, velho. Eu não acredito que eu vou perder. Eu não acredito que eu vou perder, velho. Ele... Ai, velho. Por favor, por favor. Calma, calma, calma. Não, meu Deus. Eu perdi, velho. Galera, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. É só vocês contarem quantas tentativas eu já fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu já tentei derrotar esse cara doze vezes. Já upei meus... Mano, olha o nível que os meus pokémons estão, cara. 78. Mano, eu vou pegar meu Maraca nível 100 só matando isso aqui, cara. Eu não aguento mais, velho. Tá muito forte, cara. Não dá, mano. Não dá, mano. Pera. Vamos lá. Dar Maritran. Essa daqui vai ser a decisiva, galera. Vamos lá. Dar Maritran. Flare Blitz, eu te mato. Tá. Botou Sudoudo. Beleza. Vou botar Super Power. Ele deu o Sucker Punch. Eu dou Super Power. Beleza. Tá. Ele tá muito miado. Aqui eu boto pro Togekiss. Ele vai dar Sucker Punch. Tá. Mano, tá vendo? Eu já teleguei o que ele faz, mano. Eu já teleguei pra vocês terem ideia, gente. Tá. Eu vou dar Thunder Wave. Ele botou o Scissor. Muito bom. O Scissor já tá paralisadinho. E agora eu dou Flametrauer. Toma Flametrauer e eu mato, né? Matei. Ótimo, rapaziada. Ótimo. Ele botou aqui o Sudoudo. Ele vai dar Sucker Punch. Então eu vou dar Thunder Wave. Ah, otário. Eu previ você. Eu previ você, rapaziada. Tá. Aqui eu dou Wish. Eu vou me curar, mano. Eu vou dar outro Wish. Eu vou me curar, cara. Ele tá achando que eu vou dar ataque. Eu vou dar outro Wish. Ele botou o Cup Dops. Tá. Eu dou Thunder Wave nesse Cup Dops. Eu consigo dar Thunder Wave? Não. Ele me matou. Mas aí eu paraliso ele de outra forma, pessoal. Eu paraliso ele com o Nanzalo do Togdemaro. Eu paraliso ele com o Togdemaro. Tá. Toma. Toma, toma, toma. Agora eu vou dar outro Nanzalo pra casa. Ele troque. Ele não trocou. Ah, beleza. Aqui eu boto a Mongols do Giga Drain. Eu mato ele fácil. Não mato? Como assim? Mano, esse cara tá tirando força de onde ele não tem, mano. Tá, mas eu consegui matar ele. Ele botou o Zig Zagum. O Zig Zagum é da Extreme Speed, então eu boto no Ivern. Né? O Extreme Speed dele não dá dano. Então eu vou spamar Double Team, cara. Eu vou ficar spamando Double Team pra diminuir a evasiva dele. Eu vou ficar spamando Double Team. É o único jeito de eu vencer. Spama Double Team. Eu vou ficar maluco nesse ginásio, velho. Aí matei, beleza. Tá. Ele vai dar Extreme Speed, então eu não tenho o que eu fazer. Só se eu boto esse daqui, hein? Esse daqui é imune Extreme Speed. Então bota ele. Mas eu tava com Double Team, meu Deus. Eu sou muito burro. Tá. Mas eu consigo dar Flare Blitz aqui e matar ele. Né? Flare Blitz. Toma. E o Sudowoodo paralisado é o último Pokémon, galera. Será que ele vai conseguir me dar três... Mano, será que ele vai conseguir me dar três Sucker Punch seguidos? Ele tá paralisado, velho. Ele tá paralisado, rapaziada. Ele vai conseguir me dar três Sucker Punch seguidos? Não é possível, velho. Não é possível. Acabou? Acabou? Acabou! Meu Deus! Meu Deus! Eu não acredito que eu consegui fazer. Eu não acredito que eu consegui fazer isso, velho. Consegui fazer Rock Helmet, quatro Mint Cuttings e um TR de Earthquake. Cara, eu tô sem voz. Porque, cara... Mano, 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 mano. Véi, eu não acredito. Esse... Mano, esse cara é impossível, velho. Mano... A prova disso é só vocês olharem o nível dos meus Pokémons, galera. Eu tive que upar meu Pokémon até o nível 70. E ainda assim ele upou mais ainda porque eu tava tentando toda hora, velho. Meu Deus do céu, cara. Mas a gente conseguiu fazer. Depois de uma hora, conseguimos fazer. Meu Deus do céu. Cara, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. É... O vídeo talvez seja um pouco longo porque demorou pra gente fazer isso aqui. E, cara, muito obrigado. E vamos mostrar dois desenhos aí pra tirar esse clima de tensão aqui. Eu vou mostrar dois desenhos pra vocês. O desenho de hoje vai se dar uma otaka qualquer, galera. Olha que desenho top que ela fez pra gente. Gente, ela desenhou o Beachway as Rock, que é o personagem do canal. Sentado ali com a TNT atrás. Ele tá sentado em cima de minha TNT também, que foi muito bom. E o nosso Torjequiz ali, mano. Que infelizmente tá derrotado. Deixa eu curar ele aqui. Então, uma otaka qualquer. Muito obrigado pelo seu desenho. E, claro, se você quiser mandar mais desenhos, clica aí no link da descrição e me mande no Discord, tudo bem? Cara, não mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cara, mano... Tô muito cansado, velho. Esse... Esse vídeo aqui deu trabalho pra gravar, mano. Esse Groot aqui é impossível de derrotar. Então, muito obrigado pra você que assistiu. Até a próxima com mais um vídeo, mais uma série. E falou. Fui!